Salve, salve, galerinha! Seja todos bem-vindos ao canal do Sete Série Gameplay. Oi, galera! Eu sou o Habit. Pra você conseguir eu, quem não conseguiu ainda, tá? Você vai ali na loja, eu tô grátis lá, tá bom? Se você não conseguiu ainda, vai lá que é de graça, tá bom? É isso mesmo. Você ganha eu e mais um emote do coelho. Isso aí, tá bom? Se você não conseguiu, vai lá e consegue. Beleza? A dica tá dada. É isso aí, galera. Se você não conseguiu, vai lá e conseguiu esse Habit aqui, que ele é de graça, hein? Eu agora, galera, vou tá comprando essa promoção aqui, galera, que tem aqui. Pra gente tá liberando o amigo do Habit aqui, galera. Isso, aquele outro coelho com roupa, cara. Beleza? É isso aí. O Sete Sete vai arranjar um amiguinho pra mim, velho. Obrigado, Sete Sete. Você é muito legal. Deus abençoe, seu cara de tatu. De nada, o Habit. Então, vamos lá, galera, em loja. Tá vendo aqui, ó? Tem esse daqui, essa promoção de 750 gemas. A skin do coelho com roupa. E o emote das cenouras. E tem essa promoção do lado aqui, ó. Oitocentas fichas, oitocentas gemas, pum, 18,99. E ganho um emote japonês, chinês. É, alguma coisa assim. Bora lá pegar, então, resgatar essa promoção primeiro aqui. Beleza? Aqui, ó. Resgatei. Oitocentas fichas. Um emote japonês e oitocentas gemas. Ok? Ok. Venha pra mim. Beleza. É isso aí, 77. Agora você vai fazer o quê, ó? Seu cara de tatu? Ô, Habit. Agora eu vou comprar o seu amigo, tá bom? O seu cara de mortadela. Ah, pensei que você não ia comprar, ó. Seu cara de azeitona. Vamos lá, então, em loja agora aqui, ó. Tá vendo essa daqui, galera? É o nosso amigo do Habit aqui, o Robert. E o emote da cenoura. 750 gemas. Olha lá. Confirma a compra agora. O Robert e o emote da cenoura. Pera aí. Pera aí, galera. Pera aí, pera aí. Pera aí. Ô, 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 70. Vou te comprar, velho. Para de brincadeira, velho. Manda, velho. Pega meu amigo, velho. Eu vou ficar bravo com você, ó. Seu cara de tatu. Beleza, Habit. Eu vou ir lá, velho. Tá bravo comigo, galera. Então vamos lá, né? Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Confirma a compra? Confirma. O Habit tá bravo. O seu amigo tá bravo comigo, o Habit, velho. E tá aqui, galera. O pacote Bunny. Um canete. Um épico e o Greg, as cenourinhas de emote. Beleza, velho? Esse aqui que veio aqui, ó. Ok. Beleza, aí, ó. Foi comprada. Aê, G77! Obrigado, seu cara de mortadela. Agora tem um amigo aqui pra ficar comigo, né? Mas que coisa! De nada, Auréco. De nada, velho. De nada. Vamos lá, aqui. Ele é épico. Cadê ele aqui? Ele é épico aqui. Olha ele aqui, ó. Aí, não. É o nome dele. É o Bunny. Kiniichi. Nome, 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 nome. Olha lá. Ele tá parecendo o Super Mouse, velho. Olha lá. O Super Mouse. Eu tenho uma capinha. Agora é que eu vi que tem uma capinha lá, ó. Ele tem uma capinha, galera. Tá parecendo o Super Mouse. O dente dele de coelho, velho. Não tem mais nada de coelho aqui, né, cara? Vamos ver a pegada que a gente colocou nele aqui. Essa pegada dele aqui fica legal. Aqui. Olha a da cenoura, galera. É, é colocado a cenoura, né, cara? É o que a gente pegou agora aqui, ó. A cenoura pegada. Até quando ele ganhou, não foi a emote. Foi a pegada, tá? Da cenoura. A animação dele aqui. Eu vou colocar ele aqui. Estou tendo um Hadouken. Isso é a animação que é top do Hadouken. O emote. Vamos deixar com o emote mesmo aqui do coelhinho. Ou o emote que veio com ele, cara? Ah, vou colocar o emote novo que veio com ele. Vamos, isso. Vou colocar esse emote japonês aqui que veio com ele. Beleza? E aí, galera? O 77 me comprou. Agora eu estou de amigo com o Remington aqui. Obrigado, 77. Oi, obrigado, 77. De nada, o Kinoche. Você também é top, cara. Com essa capinha aqui, né? Essa roupa aí de armadura aqui. Tá top, hein? Bora puxar uma partidinha com esse cara de mortadela aqui, cara. E lembrando, se você não deixou aqui o like... Poxa, velho. Não esquece de deixar o likeão, não. Não fortalece, né, meu? O negócio que vai vir o tarifal. Vai vir o gelão, cara. Vai vir o gelão, o gelão, o tarifal, o gelão, o tarifal. Kinochlebe, velho. O Kinochlebe. Vamos ver se vai te parecer um monte de... Nossa, galera. Tem um monte de skin. Olha lá, meus amigos tudo aí. Olha, Heberti. Heberti, vocês estão aí, né? É um monte de skin, galera. De graça, tem gestão na cara. Esse pessoal, velho. E põe a skin pra funcionar, né, velho? Esse pessoal. Olha um monte de Heberti aí, ó. E passar rasteira. Pelo amor de Deus, velho. É, velho. Os caras aqui não tem nem besta aqui, hein? Passei aqui no outro aqui. E aí, galinho? Galinho, galinho, galinho. Seu cara de mortadela. Eu ia pegar... Olha aí os caras, mano. Olha! Vamos passar. Mas só tanto de coelho, velho. O Heberti. Que tanto de Heberti, velho. Os caras já pegam a skin grátis. E já torra ela, velho. Olha só. Tem Heberti aqui, velho. Meu Deus do céu, galera. Olha aí. Que tanto Heberti, mano. Tudo meus amigos aí, né, cara? Tudo meus amigos, hein? E aqui? E aí, agora, cara? Vem um mapa legal agora, cara? Aquele mapa do Gelão, do Talifal na segunda. Pode ser, tá? Esqueça de mim, não, ou Estabogás? E aí, velho? O que vai vir aqui? Gelão, eu vi Gelão. Não, cara. Eu tava com medo disso e veio, cara. Mapa dá bomba, galera. Hawket Humbler. Meu pai amado, cara. Vamos lá, seus Rabbits. Me ajuda aí, seus Rabbits. Vamos ganhar, então, velho. Já tem que ver esse mapa aqui, top. Bora ganhar, hein? É isso aí. Bora ganhar, bora ganhar. Ó, mandar o... Ô, me acertaram aqui, velho. Ô, meu Deus do céu, velho. Mandar o emotinho aqui do chinesinho. Vamos lá, vamos lá, galera. Vamos lá, ó. Dá 6x4 pra nós. Bora buscar. Ó, legal, legal. Meu pai, velho. Eu fui lá, eu ia pegar o meu som naquele cara lá, mas não deu tempo, velho. O cara me deu acertar uma bomba. Vamos lá em cima, lá, então. Vai lá, vai lá. Olha, olha as cenourinhas, velho. Legal, gostei desse mapa de cenoura aqui, velho. É, velho, quem gostar da skin já gostou? Esse skin aqui é top, galera. Eu gostei, hein, cara. Já comenta aí também se você gostar dessa skin, galera. Isso aqui legal, né, velho? É isso que legal. Bora buscar, hein, velho. Bora buscar que tá empatado o negócio aqui, velho. Tem um minuto aqui pra gente virar esse jogo, hein. Poxa, mano. Os caras viraram, tá 7, cara. Meu, até meus amigos me bateram, cara. Vai aí, vai aí. Vamos lá, vamos lá, galera. Tamo perdendo o feio, velho. Nossa, que lapada. Mano. 30 segundos pra gente recuperar e ganhar 2 aqui, cara. Para de atirar de mim, ô seu cara de estume. Puxa, velho. É, já era. Perdemos, cara. Perdemos. Sai daqui, galo. Que galo. Mano, sei... Ah, velho. Perdemos, mano. Pessoal, galo. Vai pra China, velho. Vai, vai pra China. Sai daí, velho. Perdemos, velho. Tito, mano. Que coisa, velho. O time também não ajudou, velho. Eu caía, apanhava. Vamos lá. É, me interessa. Comecei bem com você, galera. Vamos jogar mais uma partida. Essa aqui foi DF, galera. Que coisa, velho. Agora, manda o genão aí. Eu tá lhe falo, né? Pelo amor de Deus. Nem que você mata bomba, não. Que eu vou pegar vocês, tabucais. Pelo amor de Deus, velho. Mapa da bomba de futebol. Pelo amor de Deus, né, velho. Que coisa, velho. Beleza. Rambo, estambo. Beleza. Mapa legal. Beleza. Pelo menos. É um mapa mais ou menos. Oh, essa coelhada, velho. É aquele que tá, né, galera. De graça até a injeção na testa, né, velho. Pelo amor de Deus, mano. Pera aí, leão. Pera aí, velho. Que GG, o leãozinho. Adeus, tá. Nossa. O cara fugiu na rasteira, velho. Toma. Ah, vem, seu cara de tatu. Te peguei na rasteira. Beleza, galera. Primeiro aqui, primeiro mapinha. GG. De boa. Pelo amor de Deus, agora, estambo, gás. Me escuta, cara. Me escuta. Tiny Fall, gelo, tinta, Rambo, estambo. Pelo amor de Deus. Menos. A pá do futebol e mapa. Tá bom, mas pelo amor de Deus, cara. Para com isso, velho. Mas é o tanto de skin do Rabbit aqui, velho. Que coisa, velho. Essa skin do Rabbit aí, velho. De graça, todo mundo põe ela pra jogar. Tem jeito, né, velho. Os caras é fogo, velho. E lembrando, galera. Mais uma vez, se você não deixou aqui o likeão ainda, velho, esqueça não. Fortalece o like. Opa, legal. Mapa for flip. For flip. Mapa telador. Esse aqui é o famoso mapa telador, galera. For flip. E um monte de Rabbit aí, meus amigos. Eu sou o comandante, hein. Eu sou o comandante, hein. Eu sou o comandante, velho. Eu sou o comandante, velho. Eu sou o comandante. Rasteira. Isso. Leva todo mundo aí pro device. Vamos lá. Sobe esse negócio aí, o Rabbit. Isso aí, o Rabbit. Ele vai dar um soco nele. Ele fugiu, velho. Tu tá ligido. Olha os caras doidos pra entrar, velho. Cadê? Quem que eu vou aprontar aqui, velho? Quem que eu vou aprontar aqui? Cadê os caras? Eita, peguei um aqui. Peguei a skin do mapa novo. Ah, velho. Eu deixei lá que os caras chegaram. Os caras chegaram, cara. Nossa, ficou um monte de Rabbit aí, velho. O comandante sou eu, hein. O comandante sou eu, Rabbits. Tá bom? O comandante sou eu, hein. 2, 4, 5 Rabbits. Eu, comandante. 2, leãozinho. E a skin do mapa novo lá. Do Hot Wheels. Vamos lá agora, galera. Block Dash, né, velho. O Istanbul da, esse Block Dash. Rambo e Estambo, cara. Jangerol, velho. Jangerol, velho. Block Dash passou, foi longe aqui. Mas nem sinal. E o comandante sou eu, hein. O comandante sou eu, velho. O comandante sou eu, velho. O comandante sou eu, velho. Falei que o comandante sou eu, velho. O comandante aqui é o 77, velho. O comandante aqui é o 77, velho. O comandante sou eu, velho. O comandante sou eu. Cadê vocês? Ah, meus caras, vocês estão de brincadeira comigo, né, cara. Aqui, ó. Dá um raduguei, o cara de Pitanga, o 77, que é bem play, né, velho. O comandante aqui é eu, cara. O comandante é eu. É isso aí, galera. Essa skin aqui é top. Gostei dela. Beleza, galera. Esse foi o vídeo, galera. Não esquece de deixar aquele like. Quem gostou dessa skin? Comenta, galera. A skin é bonita, né, galera. Tem que parecer um super guy aí. Olha a skin aqui com a capa. E aí, galera. Obrigado aí. Quem assistiu o vídeo até aqui, cara. Não esquece de deixar aquele like. Eu sou o Knucky. Eu sou o chefe dos Habits aí, velho. Eu sou o comandante, velho. Então, fãs.